A taça é nossa, é assim que Perebinha dá a entrevista para a grande final da Pokal. Final única contra o Borussia Mönchengladbach e Perebinha chega sendo o artilheiro da competição. Ao todo até o momento ele tem 3 gols apenas, mas cara, isso já é o suficiente, porém temos 2 jogadores do Borussia Mönchengladbach com 2 gols cada e eles podem sim ultrapassar o Pereba na artilharia. Perebinha que busca ser o artilheiro de todas as competições que disputou nesse ano de 2026. O Pereba inclusive tem 25 na Bundesliga a 4 gols do segundo colocado. Para tentar a tríplice-coroa, ele já está em busca também na UEFA Europa League, onde está atropelando com 16 gols e levando o time já na decisão contra o Tottenham de Harry Kane. Toda final sempre tem muita emoção e nada como sempre, né? 12 minutos é a duração da decisão contra o Borussia Mönchengladbach na Pokal. Eu espero que não apareça nenhum espião do time adversário. E cara, quem está falando isso? Cadê o nosso treinador, velho? Ele não quer aparecer nas imagens, mas está conversando com todos os jogadores. O Borussia não é bobo, mas nós não somos também. Acabem com eles e ganhem esse título. Então essa é a decisão, rapaziada. Sejam muito bem-vindos a mais um título, quem sabe, do Perebinha. Seria o quinto com a camisa do Bayern. A gente que ainda não está matematicamente campeão da Bundesliga, mas estamos muito bem encaminhados. E também estamos na final da Europa League para tentar só nessa temporada sete títulos, cara. Fora, nessa não, né? Na passagem pelo Bayern. E ainda teremos a Supercopa da Europa se a gente vencer a Europa League. E teremos também a Supercopa da Alemanha, caso a gente vença a Pokal ou a Bundesliga. Tem muito título ainda pela frente. O Pereba que já anunciou sua saída aí do Bayern Leverkusen. E todo mundo nos comentários estão especulando qual será o novo time dele. Aproveita e comenta aí, mano. Quero ver quem vai acertar essa aí. Vai ser difícil. Eu já estou avisando a vocês que será um grande clube. Mas, mano, comenta que eu quero saber. E aproveita para se inscrever, ativar o sininho, detonar no like. É mais uma decisão para o Pereba. E o seu like é o motivo que faz ele conquistar mais e mais títulos. Quem sabe mais um vídeo ainda hoje. Pereba já dominando. Já parte para cima ali. Tenta a finalização. É melhor o passe. Bola no 35. Tabela com o Paulinho. Rola Paulinho. Bate para o gol. Goleiro Spalma. Primeira boa chegada do Bayern. Perebinha de olho na bola, porque vem escanteio. Paulinho pede uma curta, hein? E vai ser com ele. Pereba aparece de novo. Aí vamos lá, Pereba. Vamos lá, Pereba. Dá uma penteada nela. A marcação não está dando espaço. Eles sabem, né? Eles sabem do futebol do Pereba. Aí vem tabelinha. A gente passa na moral. Que bola para o Pereba! Tem show. Tem gol. Tem gol do Pereba para o Bayern. É o quarto gol dele na pocal. Artilheiro isolado. E vai fazendo até o momento o gol do título do bicampeonato do Bayern aí com o Pereba. Desde a nossa chegada, esse pode ser o bicampeonato na pocal. O Pereba já aciona. O Paulinho toca ali para o 27. Perebinha passando. Essa é a nossa, irmão. Vamos para cima. Acha espaço. Marcação de dois. O cara vem só. Só dando uma de corpo no Pereba. Acha o toque ali para o meio. Está livre. Olha o espaço que o Borussia vai dando. Sobra ainda do Bayern. Tentativa de cruzamento. Foi desarmado. E o adversário vem chegando aí pela primeira vez na partida. 15 minutos. Tem bola levantada na mão do nosso paredão. Ele já sai com o Pereba. Domina no peito. Sai jogando. Aí o Paulinho com 10. Vamos lá, meu camisa 10. Solta essa bola. Vai, Pereba. Antecipa. Vamos desarmar. Essa defesa entrega, Paçoca. Volta perigosa aí para o Borussia. Mão chegando. O cara não quis bater. Preferiu o toque. A jogada está fluindo. Tem bola na área. Perigosa demais. Pereba já está por ali para acionar o contra-ataque. Vamos que vamos. É contra-ataque. Vem, Pereba. Chama, chama. O chapéuzinho ali, mano. Deu meio esquisito, mas a gente conseguiu passar. Na sobra o cara retoma de volta. Começa a equilibrar e o jogo o time do Borussia. Essa aí foi a melhor jogada até o momento. Um cruzamento que passou venenoso. Aí um passe meio quadradão. Pereba distribui lá com o nosso Latera. Vamos descer. Opa, opa. Estou passando no facão. Bola para ele. Vem para cima, Pereba. Vai, moleque. Vai, moleque. Faz o giro. Marcação não dá espaço para a gente. Pereba na sobra de novo. Cruzou. Olha o gol. Defendeu. Quase, quase uma assistência. O jogo está fluindo, mano. Está um jogo muito bom de se assistir. Aí Pereba já toca para a beirada. Bola de três. Dedos, bolão para o Paulinho. Vamos, time. Vamos chegar. Pereba de novo. Marcação em cima dele. Aí volta com o nosso meio campo. Aparece ali. Vai, vai, vai de tabela. Toma por cima. Boa bola. Agora, agora. Cruza para o pai. Cruza para o pai. Perebinha na trave. Antecipou o goleiro no carrinho. E quase, quase marca o segundo do time. Segundo tempo já começa com o Borussia sendo atacado pelo nosso time. Vai, Pereba. Vai, Pereba. Vamos, 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 cara. Vem, vem, vem para o baile. Vem para o baile. Vai ficar, mano. Está com medo. Bola na área para bater. Bateu. Defendeu o goleiro de novo. Aí na sobra o chutão que essa bola vai espanando. O Pereba briga, mas não pega. Vamos lá, vamos lá. Lança o Péricles. Lança o Péricles. Vai dominar. Defesa rasga. A sobra ainda é nossa. Vamos, 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 Paulinho. Vamos no Péricles. Aí vai, vai, Pereba. Goleiro defende. Pereba de novo. Bolão, bolão gostoso aí para o Paulinho, mano. Aparece de novo. Pede o calcanhar para bater para o gol. O zagueiro desvia. Busca o jogo, busca o jogo. Segue o time atacando só 1x0 até o momento. Aí Palacios, tabelinha com o Pereba. Ele devolve lá no 35. A bola é boa. É linha de fundo. É cruzamento para o Paulinho. O Sommer chega antes. Estou falando que não pode dar sopa para o azarro. Olha o Borussia Mönchengladbach. Quase, quase empatam. Tem esticada para o Paulinho. 2x2. Ele dispara. Faz, Paulinho. Faz. Ah, ele tocou, mano. Não era para tocar, mas o Pereba chegou e guardou. Gol do Bayern Leverkusen. Pode ser o gol do título. Arrancada do Paulinho. Quando a defesa do Mönchengladbach já estava toda arregaçada ali, mano. Deu espaço de sobra. Os zagueiros ficaram para o ataque. O Paulinho não foi fominha. Viu que o gás estava acabando. Rolou ela para o Pereba aí sem pedir, mano. A gente pega e solta a bomba no canto. Falta para o Bayern. Vai levantar essa bola ali. O Pereba fica só de fora. Sobrou para ele. Dominou. Vem a bomba. Defendeu. Incrível essa defesa. O Pereba pegou com raiva, mano. Pegou na veia de canhotinha. Caramba. O goleiro é liso. Vamos sair fora dessa marcação. Vai ter bola curtinha. E o Pereba pede na sobra. Na segunda. Bate para o Gogolaço. Golaço. Gol do Bayern Leverkusen. É o terceiro dele. O terceiro do time. Tem Red Trick para comemorar o título. Bicampeão da Pocal. Com três no Minimonstro. E quanto ele está chutando? É 100%, moleque. Que paulada de primeira. Papo Gomes. Vem com o Pereba. Cabe mais, mano. Olha como está a defesa adversária. O Pereba estica um bolão. Vem acompanhando. Chega na sequência. Bola para o Paulinho. O Paulinho saiu para o Papu entrar. Aí o Pereba pede aqui. O cara mete o cruzamento. Está sobre a nossa. Vai pintar o quarto. Gol. 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 O Bayern Leverkusen. É um show do Pereba na decisão. O quarto gol dele. E a bola como que fala, né? Ela procura o quê? Procura o artilheiro. O bom de pé. O mini monstro. O Perebinha. Aguarda o quarto. Torro. E o Moshe Glandbach chegou para descontar essa goleada. Mas nosso goleiro quer deixar não, hein? Mas ele segue insistindo de tudo quanto é tipo. Agora na cobrança do escanteio. A cabeçada foi lá para a torcida. Quatro minutos de acréscimo. Aí o Borussia vai tentar não deixar o Pereba fazer mais gol. Balão para frente. A zaga atira. Atira mal. Nosso meio campo recupera. Mas já perde na sequência. O Pereba vem. Está cheio de gás. Quer tentar mais um ataque. E pode ser agora. Manda para o pai, Papu. Toma de volta. A gente está marcado. Aí o Papu devolve. O Pereba vai inverter essa jogada. Vai, mano. Deixa acabar, não. Deixa acabar, não. Vamos. Estou contigo. Bota a bola no chão, velho. Para que tu quiser esse lançamento. Mas deixa lá que vai acabar. Fim de papo. O Capitão Pereba vai levantar mais uma taça. Bicampeão da Focal. It's just fire. O Capitão Pereira vai levantar mais uma taça. Comemoração para ficar a semana toda. Mas já temos outra final, cara. A final da Europa League. Mais uma notícia acaba de chegar aqui, mano. Uma notícia horripilante. A boa é que o Pereba completa 50 gols nessa temporada em 47 jogos disputados. Mas o departamento médico do Bayer Leverkusen já anunciou que o Pereba se lesionou. E é uma lesão muito séria no ombro. Tá, mano. Os dois ombros. São os dois. O ombro esquerdo e o ombro direito. Uma lesão, mano, muito séria por excesso de taças. Ele tá levantando muita taça e tá doendo o ombro, mano. Tamo junto sempre. Pereba lesionado. Nada. No próximo episódio, a final da Europa League. Detona no like que a gente solta o vídeo ainda hoje. Tamo junto.